Pronto, voltei. Isso foi minha net que deu uma queda rapidinha, mas pelo menos foi realmente temporário. Eu tô de volta. Vamos, vamos. Vamos fazer o que? Fazer o que tem que fazer. Pegar chocou. É porque, como eu falei, a net caiu. Aí eu tenho que descobrir onde foi que parou pra ver o que foi que perdeu. Mas não deu muita coisa não, assim, assistindo. Deve ser só umas falas. Pena que foi no meio de uma fala legalzinha e tal, eu não sei. Bora, velho. Bom. Eu acho que tem, eu acho, Eric, que tem gosto de galinha. Um chocobo. Pra, se você fosse assar um chocobo. Mas deve ser um galeão, tá ligado? Ou vai ter gosto de galinha ou vai ter gosto de avestruz. O que é que digo que é ali? Ainda tá com defeito, é a gostar, o certo? Me acha, por que a gente está aqui em novo aqui no meu fim, vai achar? Eu quero... ...chocobo e no chocobo. Olha ela! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Voltei! Nossa! Podia até pegar um antepinho lá fora. Vamos parar de pão com queijo polenho. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Uma coisa legal, do lado direito você é um pinguinte, agora que porra é essa do lado esquerdo que eu não reconheço? Vem a ver que aí é como desafio pra vocês, quando eu voltar na última reta, que graça, na última etapa, entendem o que é essa porra no lado esquerdo. A-Rank, eu vou prazer em frente, eu vou pegar o top, eu vou pegar o top, eu vou pegar o top, eu vou pegar o top. Ok, prazer. Eu vou pegar o top, eu vou pegar o top. Agora eu vou pegar o top do top, eu vou pegar, então. Decido? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu tô mugruda. Não vai ver se não! Ah, pudeu! Porra! Pedeu! 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 Não vai dar uma vez direto! Não vai ganhar dinheiro! Mas não vai ganhar dinheiro no meu Homem, não vai ganhar dinheiro! Pedeu que eu o que? Não vai ganhar dinheiro no meu Homem ali! Não vai ganhar dinheiro no meu Homem! Pegaio! 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 Tem isso que não se mexa! Pegaio! 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 Eu acho que vou ter que fazer isso mesmo. Ah, eu vou estar falando aqui mesmo então. A gente tá pegando? Eu já tô com essa estamina. Eu sem mexer, eu já tô com essa estamina. Ainda tô disputando com todo mundo. Vai, 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 vai! Vai, continuei! Não, não, não ganha mais. É, não foi mais. Foda-se, vai ser só ranqueado. Uma pena, porque as vezes agora eu não tenho pontos. Não, não, não ganha mais. Foda-se, vai ser só ranqueado. Foda-se, vai. 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 Sim, eu disse que ia conversar sobre a questão do Cloud. Em termos muito gerais. Eu acho o Zeke um protagonista foda. Mas por que eu acho o Zeke? Mas o Zeke meio que foi feito pra isso. Ele é o Da Hero, sacou? Ele é o Action Hero, ele é o Shonen. Ele parece ser mais característico como Herói do que Cláudio, e realmente é. Mas Cláudio tem um ponto na temática dele, que só fica claro quando tem essa cena do flashback final. Que eu acho muito bacana, de como o Cláudio é um cara fudido. E isso faz ele ter um personagem legal. O Cláudio é um cara fudido, que se fudeu todo na vida, e ainda assim faz as coisinhas, sacou? Eu só não gostei depois do pós-Advent Children, que ele ficou todo cheio de emiss. Eu leio nesse jogo, depois que ele volta até as memórias dele, que apesar das coisas que ele perdeu, ele ia ser uma área mais fodinha. E as falas meio que provam isso, sacou? Tipo, não, eu tenho que fazer o que é certo e tal. Vamos fazer meu hero mesmo. Aí chega no Advent Children, não, meu Deus. Poxa, tá certo que você pode nunca superar isso, mas pelo menos, em tese já era pra estar melhor do que ficar chorando pelos cantos, sacou? Aí eu odiei Cláudio pós-Advent. Mas pós-Flashback até o final de 1927, pra mim ele tá ótimo como herói. E ele no Crysiscore também é um personagem muito interessante. Ele ainda tá na parte fodida, mas não tá bitolado. É isso. Os cantos do Crysiscore... Crysiscore só tem um defeito, por definição. Eles têm um record de uma coisa que a gente já sabe que acontece. E a gente sabe o final. É assim, é foda. Eles se desenvolveram muito bem pra o que a gente tem. Se você jogar Crysiscore e você joga final 7, você é uma pessoa afortunada. Tá bugado aí? Bugado como Wind. Mas se você jogou final 7, que é o esperado, sacou? Pode jogar Crysiscore e infelizmente você já está terminando. Aí fica meio... quebra um pouquinho o fator surpresa. Se é que é para ter algum saco? Se é que é para ter algum saco... O que é esse? É o seguinte... Se eu achar um escape deDI può, é o caminho que... É, o caminho de uma eleição ao nosso canal. É, 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 é... É pré-sico, não. Sim, sim, é coisa de prequels. Se você faz um prequel cuja cena final mostrou na versão inicial, já foi. Você não vai ter surpresa de como acaba. E como eu falei, eu acho que o Crash Scott trabalhou muito bem com o que ele recebeu. Apesar de eu odiar, mas é coisa minha, o fator retcon que ele tem que fazer. Porque ele tem, o Crash Scott tem que me convencer que personagens próprios da série como o Genesis e o Anderson é importante você nunca a gente ter ouvido falar nele. Sacou? Isso eu acho uma merda. Isso provavelmente um possível remake de Final 7 com a gente certaria. Não que eu quero um remake, mas é um retcon, entendeu? Mas infelizmente tem que acontecer, né? No caso de Final 7 tem que acontecer, porque eu realmente imaginei que eles não tinham material suficiente pra fazer coisas. Talvez até tivesse, mas talvez ele queria fazer um negócio épico, um vilão, a lápis é tirado a dois, o cara todo coisão e tal. Mas nem que foram obrigados a isso. Na verdade, eu odio a Genesis e eu adoro a Angel. Genesis eu acho tão... Eu gosto do design, mas é um design É, não é puxado, manjado. Porque Final 7 já tem um vilão que é guerreiro que usa o sobretudo com o espadão. Tá de outro. E se elas não tivessem o de Sephiroth, eu já critico pra caralho, eu já acho uma merda. A de Genesis, tadinho. É um pouquinho quiquinho melhor, mas... Sim, eu terminei. Terminei o Krasikossin. Como eu falei, eles fizeram muito bem. Porque mesmo eu sabendo o final, eu também fiquei arrepiado. Porque caralho, eles fizeram a cena muito, muito forte. Eu vou comentar se eu fizer o flashback de Isaac. Quando chegar o flashback de Isaac, eu comento. Pra não dar um spoiler aqui no meio do vídeo. Apesar de que eu posso fazer agora. Posso fazer já, né? Já, já posso fazer. Mas deixa eu passar essas partes. Deixa o primeiro chegar o ranquear nos dois, que aí eu posso sair. Aí eu faço pra mim essa cena. A cena não é muito longa. E aí eu comento. Sobre o final de Crysis Core. Uma coisa que eu não gosto. Mas isso não é um defeito só de final 7. Tem outras franquias que quando tentam explodir seus universos, fazem isso também. Eu não sei se eu vou achar um exemplo rápido. Mas, por exemplo. Eles tentam achar um significado pra tudo. O que poderia ser mundano. Por exemplo. A Buster Sword. De Cloud. Era uma espada que Isaac usava. Isso é. Aí Isaac passou pra Cloud. E Cloud aposentou lá na montanhazinha. No adventuring. Ok. Não tem problema. Mas a Buster Sword não precisava ter um significado de não sei o que lá. E blá blá blá. Que aí aparece uma espada que era de não sei quem. Que significa não sei o que. Isso pra mim foi culpa da besta safari. É um espadão, men. Não precisava de toda essa carga. Só pra dar isso aqui era mágico. Aí ia ser uma bosta completa cagada. Essa é a sua parte de cara que você precisar aí. Eu não preciso ficar explicando por que essa espada não sei o que. Tipo. É como se você querem só forçar conteúdo no jogo. Só pra dar isso aqui. Outras fanquias fazem isso também. Mas eu agora não vou lembrar. Eu não tô lembrando. Uma de cabeça. Um tranqueio de universo expandido. Deixa eu pensar. Final dos 10.2 faz isso? 10.2 não. Final dos 12. 12. Não sei. Não sei. Não sei. Porque eu não joguei o Revenant Wins. Não joguei tudo. Joguei só a primeira fase. Libertação Franca que teve refresco. Não sei. 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 Não vou lembrar uma agora. Mas, de igual modo, pelo menos vocês que eu e estão aqui no chat entenderam. Cês sabem o que é isso? Isso é característica de quem faz um fiki. Um fiki gosta muito de fazer isso. Tô cheio de GP. Tô vendo que eu vou usar esses GPs também. Para não deixar que vocês foram usados a Gold Souser, eu perco, né? Mas é bom usar pra alguma coisinha. Acho que eu vou usar na Arena. Vou pegar mais coca. Tô cheio de GP. Tô vendo que eu vou usar esses GPs também. Para não deixar que vocês foram usados a Gold Souser, eu perco, né? É bom usar pra alguma coisinha. Acho que eu vou usar na Arena. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.